Então, pessoal, graça e paz, vocês são nossa, al-hab, shalom e mona pra todos vocês, amém? Depois que você escutar este vídeo, receberá a cura espiritual, a cura física e a cura mental. E vai receber uma vida de prosperidade financeira. Depois que você ouvir esse vídeo, tudo na tua vida vai mudar. Porque aí tem palavras positivas, aí tem testemunhos positivos. E se você escutar com todo o sentido do teu corpo, com todo o entendimento, com toda a conjuntura, com certeza há uma mudança na sua vida, de imediato. Ainda mais se você tiver uma Bíblia em sua casa, pra você ler, pra você examinar. Só o Senhor é tudo, só o Senhor Deus pode mudar em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida. Se você olhar pro céu e pra terra e pro mar, você vai ver uma mudança dentro de você. Beijo no teu coração, boa semana e uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, shalom e mona pra todos vocês. Amém? 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 Amém?